A massa veio pra fazer a festa e deixar o galo no G4 do Brasileirão. Uma vitória aqui de meia a zero tá bom, meia a zero tá bom. E no dia de finados, era preciso passar por cima de uma caveira, de um furacão animado. Não assusta nada, isso é só um ventinho pra gente. Não é furacão nada não. Furacão nada, é ventinho, ventinho. Confiante, o galo é galo, a gente sempre confia, a gente tá aqui e não é à toa. É, mas eles vieram pra cima logo de cara e aos 45 segundos, Paulinho Dias contou com a sorte pra fazer um a zero. E ficou nisso, galo 54 pontos, mas fora dos quatro primeiros. Acho que o empate, sei lá, zero a zero, esse tipo de coisa assim, era o que nós merecíamos na partida. Mas não podemos tirar o mérito do time deles, que deram a vida na marcação. E nós não conseguimos romper o bloqueio. Então, não tenho cobrança nenhuma pra fazer de jogadores, muitas mudanças também. E não conseguimos acertar bem a parte tática, mas aí já é responsabilidade minha. É um resultado outra vez injusto, né? Porque tomar o gol com 30 segundos acaba atrapalhando a estrutura do time. Mas a gente reagiu bem, a equipe jogou bem no primeiro tempo. Segundo tempo veio o desgaste, veio o cansaço, principalmente da minha parte. Mas é descansar, porque quarta-feira a gente tem uma guerra, a gente tem um jogo importantíssimo. E a gente tem que ir no nosso limite também. Daqui a pouco vocês vão saber, na análise da bancada, se realmente o Atlético não merecia esse resultado, como disse o Levi, com o Updada Maravilha. Agora a preocupação que fica com esse cansaço admitido pelo Tardelli, pro jogo de quarta-feira com o Flamengo, que o Atlético precisa fazer gols. E aí? Leozinho, eu vou ser sincero, não adianta reclamar o leite de derramado. Mas eu vou rezar hoje, amanhã e quarta-feira, pro Guilherme entrar. Nem que seja de muleta, não dá, Dada. Não, é quem entra de muleta pra dar aqueles passos açucarados. De muleta, ele vai fazer o que de muleta? Pra dar aqueles passos açucarados, porque o Atlético tá sem julgada. Você acha que foi injusto? Tem criatividade no meio. Não tem que tomar aquele gol, assim, logo no início do jogo. O Tardelli falou... Olha o furacão, Dada. Olha o furacão. Segura aí, segura aí. Segura aí. Eu sou o primeiro furacão, Dada. Quero ver. Não, foi bom. Oi, que isso? Ô, Darinho, volta aqui, ó. Você acha que foi injusto, Toledo? O quê? Esse gol logo no início. Ô, Dada. Eu com medo. Você tá com medo, Dada? Eu tenho medo de furacão? Ó, ó. Ó, ó. Mior que agora é cá. Não, furacão só tem medo, não. Você tem medo é de tropeçar nas escadas. Mas, gente, ele tá bem, viu? Pode ficar tranquilo. Ele não tá bem, é de cabeça. É, de cabeça ele tá bem. Passa pela sua cabeça que o Flamengo tem as mesmas cores do furacão e que já pode ser o prenúncio de uma guerra. Nossa, eu não lembrava disso. É motivo da gente trucidar esse inimigo. porque um é pouco, dois é muito e três é demais. O que que é a ver um é pouco, dois é muito? Não entendi nada, velho. Não, por quê? Ele e o Boleiro, vai ser com umas frases que a gente não entende esses caras. Não, tá claro, tá claro. Já perdemos uma, já perdemos outra. Aqui é isso, rapaz. Aqui perde duas, perde três. Aqui nada. Chega. Chega. Ó, quem tá falando é o rei Dada. Chega. Chega. Chega.